Bom, bom, bom dia galera! Nesse vídeo, vou falar sobre a importância do estudo da história. Me baseando naquele pensamento de autor desconhecido que disse o seguinte, um povo que conhece a sua história é um povo difícil de ser manipulado. Em que sentido? Ao conhecermos os erros do passado, lutamos para não repetir esses mesmos erros do passado e nos tornamos uma sociedade mais engajada politicamente. E é algo de vital importância, sobretudo, os alunos conhecerem ao menos a história do próprio país para serem pessoas, cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, cidadãos que vão lutar com o Brasil melhor. E esse tipo de cidadão não é um idiota. O cidadão que luta por educação de qualidade, o cidadão que luta para que todos os direitos sejam respeitados pelas pessoas, esse não é um ditador. Pelo contrário, um idiota, perdão. Pelo contrário, esse indivíduo é um ser consciente que soma na luta com a pátria melhor, mais justa e fraterna para todos. E esse é o papel do conhecimento histórico. Se você não conhece os erros do passado, você se torna vítima desses mesmos erros. Feito um fantasma que bate a porta de tempos em tempos para voltar a reviver. Esse é o papel da história. O combate ao obscurantismo, o combate à alienação de um povo, começa a partir do momento que esse povo conhece a própria história, eles não vão deixar repetir os mesmos erros de outrora. no passado. E é isso que é o principal importância da história para um povo. Quando vemos povos engajados politicamente do tipo do povo francês, podemos perceber que esse povo é um povo mais crítico, é um povo que conhece os erros do passado. E faz jus àquela frase que eu coloquei no início. Um povo que não conhece a sua história é um povo vítima das manipulações. É um vítima dos erros do passado, que sempre fica querendo voltar na realidade em que vivemos. E isso é o que é a importância. Por que se estuda história? Estuda história justamente porque a história é uma das ciências que forma o aluno enquanto cidadão. O conhecimento histórico dá bases teóricas para os indivíduos se somar e destruir a própria concepção de indivíduo e construa uma concepção de coletividade, em prol da coletividade. É isso que é o papel da história. É que as pessoas podem alegar, mas a história do Brasil é manipulada. Sim, 80% da nossa história é manipulada. Nossos heróis são afraude, pelo menos a maioria deles são afraude. Mas o povo tem o direito de saber, por exemplo, que Tiradentes foi só um bode expiatório para a elite porque na proclamação da república, a república não tinha heróis e resgatou a figura de Tiradentes como herói da independência por conta disso. Todavia, entretanto, a Inconfidência Mineira não passou de uma conspiração e não de um evento de fato. E, por exemplo, Duque de Caxias, o atual patrono das Forças Armadas, é que é visto como herói pelas Forças Armadas. Na verdade, ele foi um psicopata que matou quase que o responsável pela morte quase que total da população do Paraguai e que o governo brasileiro, republicano brasileiro, colocou ele como patrono das Forças Armadas brasileiras. E tudo isso, as pessoas passam a ter conhecimento, se estudam a história do Brasil a fundo. Por que há menos corrupção, por exemplo, na França? O povo, ele conhece a própria história. O povo, a criança é ensinada, o contexto historiográfico francês, da Revolução Francesa, de toda a França, desde as fases iniciais da educação. E isso faz do povo francês um povo mais politizado do que o nosso, por exemplo. Por quê? Eles conhecem a própria história e não se tornam vítima de pessoas de caráter duvidosos e não se tornam sucessíveis a mentiras do tipo, não existiu ditadura, ditablanda. Sendo que, a partir do momento que você tem um governo que te impõe uma verdade e quem pensa fora da bolha social imposta pelo governo, é perseguido e morto, e esse governo é ditatorial. O governo, ele não pode impor o pensamento para ninguém. Por exemplo, no quesito de ideologias, é dever do professor de humanas ensinar, sobretudo história, filosofia, sociologia, geografia, ensinar o que é comunismo, o que é capitalismo. Por que disso? Ao saber o que é comunismo, o aluno vai chegar à própria conclusão do que é o comunismo. Isso que é importante. Alguns vão defender o comunismo, outros vão atacar o comunismo. Mas até os caras que atacam o comunismo, que têm um certo conhecimento, eles têm que ser respeitados, pelo menos conhecem, para fazer uma crítica negativa, conhecem um pouco da ideologia. O duro é um indivíduo que tem que combater o comunismo, porque fulano de tal falou que tem que combater o comunismo. Mas o que é comunismo? Pergunta para ele. Não sei. E é isso. Todas essas referenciais, todas essas bases de politização, é de responsabilidade das ciências humanas. Ciências humanas, essa que está sendo atacada. E isso não pode ocorrer. Sobretudo, sim, de filosofia, sociologia, história, geografia. Todos os conhecimentos das ciências humanas têm que ser investidos. Não só as ciências humanas, biológicas, ciências ditas exatas, naturais, têm que ter investimento científico. E é isso que eu tive que falar. A importância da história é que a história dá fundamentos para a construção de um povo mais politizado. Por isso, isso é a função do conhecimento historiográfico. E no mais, galera, espero que todos que virem a assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha. Ou, se não tiver gostado, dê o joinha. Para aqueles que vierem pela primeira vez, não deixem de inscrever-se no meu canal, acionar o sininho das notificações e no final desse vídeo eu vou colocar o número de uma conta bancária para quem puder me ajudar. E estou providenciando a criação de um apoia-se que vai facilitar mais nessa questão. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e até de tarde. Se Deus quiser.